E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de disfarce E hoje o tema é madeira, sim, madeira bruta E, mano, não sei se é bruta ou refinada, não sei, acho que é bruta, acho que é bruta Bom, a gente tá de madeirinha aqui, galera, pra gente se disfarçar e ver o que vai acontecer nessa partida aqui Se vocês querem continuar esse tema de disfarce e tal, deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal caso você não for inscrito pra gente chegar a 1 milhão e 100 mil inscritos Tamo junto, galera, e bora que bora pras partidas, espero que dê certo Mano, acho que vai ser muito difícil, é, esse negócio é difícil ganhar, mas é engraçado, tá ligado? Então, bora! Beleza, galera, começou aqui, mano, a primeira partida de Skyhors Disfarce de Madeira Bom, seguinte, ó, é muito difícil a madeira porque é bem difícil e complicado achar ela aqui nesse mapa, né? Mas, bom, achamos aqui, então já era Ah, já deixa eu vir aqui, galera, já ficar meio preparado aqui Bom, por quê? Porque eu vou pegar essa madeira aqui, ó E olha o que eu vou fazer, galera O melhor disfarce do mundo Pronto, beleza, fica aqui, ó Mano, já era É você, tá ligado? É você, não importa mais o que você vai fazer, o que vai acontecer Você fica aqui no shift, ó, e tudo mais O cara vai passar reto Ou não Ele passou, ele passou, ele passou, ele passou Morreu Bora, corre Boa Nossa, ele passou reto, véi, eu sou muito zica Calma Deixa eu correr daqui Não, na moral, o cara é muito bom no disfarce, véi, não tem nem o que falar, véi Bom, já tô correndo, já? Porque basicamente eu tô sem armadura, aquele cara ia me matar certeza, véi Bom, caraca, eu fui muito rápido agora, meu Deus Mano, vocês viram que o cara passou seco? Ele foi seco, abrimos o baú, tipo, meio que... O que que tá acontecendo, tá vendo? Bom Não deu muito certo pra aquele cara ali, não? Beleza, galera Drop isso aqui Vamos ficar aqui agora, ó Ó, perfeito aqui, véi Não, perfeito nada Peraí Fiz um bagulho da hora Aqui e aqui Fica aqui assim, ó Já era, ó Nossa, tá perfeito aqui Sério, sério, tá perfeito, tá perfeito, tá perfeito Calma, tá aqui, tá aqui, tá aqui Boa Nossa, nossa Nossa, velho Nossa, velho Quão de vida ele tá, será? Acho que muito pouco, né? Calma aí, ele vai me matar Tem nem compa, tem nem compa, tem nem compa Ah, que droga, velho Meu Deus, mano, na moral, galera Eu quase matei o segundo player, véi Eu me disfarcei perfeito no primeiro Aí ele veio, abriu o baú e eu matei Aí o segundo, mano, e aconteceu uma coisa só que eu mosquei Se ele tivesse morrido na altura, já ia ganhar, véi Meu Deus, que raiva Mas bora pra próxima, galera É muito difícil de madeira, véi Beleza, galera Começou aqui outra partida do modo disfarce E, mano, agora aqui também tem madeira Tá, na primeira partida, né Vamos dizer que, cara É meio complicado você ganhar, galera Porque, tipo assim Você tem que entender o seguinte, ó As duas vezes funcionou, tá ligado? Os dois caras que veio seco me matar Funcionou Porém, tipo assim A galera Meio que Ela já tá meio acostumada com isso, tá ligado? Tentando muito pra estar fazendo disfarce Mas Funcionou nos dois Porém, tipo assim A hora que eu fui matar o cara O cara Não teve como, entendeu? Porque o cara Ele foi esperto Ele não foi burro, entendeu? Então é meio complicado Deixa eu armar aqui já Meu disfarce Vai ficar um bagulho bem feito, né? Calma aí Aqui Boa, galera GG Perfeito Vai ficar meio na cara? Vai, vai dar nada não Bom Ô, pera aí Calma aí Ou aqui também, ó Eu posso ficar meio que aqui, ó Tá ligado? Eu posso ficar meio que aqui de boa Mas, pera aí Eu posso também quebrar Esses dois aqui, galera Sim, 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 sim Pera aí Calma Pera, 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 pera Nossa, tá parecendo money crash vanilo isso aqui, tá ligado? Tipo, o cara quebrou money crash e tal Tudo demais Tá, beleza, galera Putz, isso aqui não vai aparecer Calma Ah, mano Sério mesmo? Pera, eu tô triste Calma Ok Fica aqui Tá, sai daqui Ah, isso aqui vai estar muito na cara Pera Calma Dance, vai Só esse chão que eu preciso Pera aí, pera, pera, pera Aqui, pera, aqui Ninguém pode ver, ninguém pode ver Boa Tá, galera Agora você já tá meio de boa, né? Não tá aquele disfarce, mas Me ajuda Eu só precisava de mais uma madeira, mano Deixa eu ver se consigo pegar essa aqui Calma Boa Tá, galera Deixa eu quebrar essa aqui Vai, 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 vai Pera Boa Tá Agora acho que eu já tô mais disfarçado ainda Tá melhor Melhorou o esquema aqui, galera Melhorou muito Melhorou muito Bom Falta dois players Um acho que deve estar disfarçado Não sei ou não Ah Não, não tá, não Ele tá aqui do meu lado Beleza, tá Bom, tô aqui de boa Olha ele lá Olha ele lá Olha lá Olha lá Olha lá, galera Olha lá O cara mó Johnson Meu Deus Calma Eu tentei abrir só pra ver se tinha algum arco Alguma coisa Igual da terra, tá ligado? A gente pega e fuzila o cara Ai, meu Deus Bom, mas ele tá passando seco Vocês podem perceber que ele já tá meio que Meio putinho, né? Que ele tá passando meio seco Bom, vamos que vamos, galera Eu confio na gente, mano Calma aí Deixa eu ficar aqui meio que no shift e tal Eu aperto F5 às vezes pra ver o que tá contendo ao redor do mundo, né? Mas vamos que vamos, galera Vamos que vamos ficar de boa aqui, velho Vamos que vamos É bem difícil ganhar Tem disfarce que é da hora fazer Tipo, o da pedra não O da terra foi da hora Porque eu tinha arco e flecha, né? Então meio que me ajudou bastante Não sei se foi o da terra ou da pedra Qual que eu tinha arco e flecha? Não lembro Agora eu esqueci Mas dá nada Ah, ele me viu Não me viu Nossa, eu sou muito zica Nossa, eu sou muito zica Ele não me viu Ele não me viu Tá Pera, pera, pera Galera, agora é um momento, velho Por favor Ter isso Boa Tá Vem, vem Fica aqui, fica aqui Boa Arco e flecha GG Ai, meu Deus Tá muito tinho isso, mano Meu Deus do céu Galera, sério, deixa muito like, mano É da hora fazer disfarce Dá tensão, tá Mesmo que eu não ganhe Ou sei lá É engraçado, tá ligado? O seu ano naqueles dois Na primeira partida Foi muito engraçado, velho Ai, meu Deus Tá muito tenso, galera Eu juro, tá muito tenso Nossa, tá muito tenso, mano Ai, galera Tô com medo Bom Ai, repilou Putz Deixa eu ver Tem isso aqui também Duro que ele pode pegar Como que fala? Bússola, né? Então ele meio que pode me achar Mas, né? Mas Não sei, né? Ai, meu Deus do céu Tá muito tenso isso aqui, cara Mano, sério Se o shift Se não precisar de shift Pra não aparecer o nome No Minecraft Vai ser muito engraçado Porque, tipo Eu ia ficar de pé E aparecer uma madeira de verdade Nossa Baniu 11 mil players Em 5 dias Que que é isso? Será que baniu 5 mil players? Caraca, hein? Bastante hacker Bom O cara tá lá Outro eu já não sei Tô aqui Tô na minha Tô de suaveira Tá ligado? Eu vou ficar na minha Tudo mais Tudo de boa Sem nada acontecer E é nóis É nóis Tá ligado? Bom Vamos que vamos Vamos que vamos Ai, mano Faz alguma coisa da sua vida Vem ruxar, velho Vem ruxar Vem ruxar Você já passou aqui ceguinho Vai passar de novo Calma, galera Tô tenso Tô tenso Eu estou tenso Ai, meu Deus Ó, galera Balinha de casa Calma Mano Ele tá lá Ele tá lá na frente Ele tá lá na frente Eu tô com medo desse cara Ah, peraí Morreu Caiu Caiu Peraí Tá, falta eu e mais um Peraí Deixa eu dar uma olhadinha Falta eu e mais um, galera Bom, mano Eu tô pensando Vai, vamos ganhar essa partida Porque mais se a gente não ganha no disfarce A gente ganha do cara no No PVP Tá, peraí Vamos ruxar nele, então Então o que é melhor Deixa eu vir aqui, então A gente já fez o disfarce com aquele cara Funcionou perfeitamente Aquele que passou aqui pela hora Mano, ele passou seco várias vezes, velho Meu Deus Bom Vamos ganhar essa partida aqui, galera Disfarce de madeirão Vamos que vamos Ih, que lota fracão Ó Ele tá eficaz também, eu acho Provavelmente ele tá eficaz Que droga, hein, mano Ah, ele não ia nunca me procurar, galera Tá eficaz, ó Ah Mas pelo menos ganhamos Disfarce de madeira funcionou com aquele cara Ele meio que passou seco Mas conseguimos ganhar, galera Vamos pra próxima, mano Beleza, galera Estamos aqui em outra partida E, mano, eu fiz uma burrice Por quê? Porque, mano, tem um kit Olha isso Tem um kit que vem com madeira Ih, eu tô moscando O tempo todo eu tô moscando WTF É só ficar aqui, ó Suave Mano, já era Meu Deus Mano A gente fica aqui suave Não tem o que fazer, tá ligado? Bom, peraí Deixa eu pegar um arc flash Então, ver se tem Uh Peraí Boa, galera GG, mano Deixa eu ficar aqui, ó Suavantes Tudo mais Olha lá, galera Aqui tem uma visãozinha, mano Aqui tem uma visãozinha ampla Tá, beleza Bom Pelo menos, galera Tem um kit que chama Ecology Isso é um machado de ferro Então é muito fácil você achar ele, tá ligado? É muito fácil mesmo Então, mano É muito da hora Peraí Calma Fica aqui suave Só pra dar um sustinho, tá ligado? Tem um cara aqui Acho que não tem, não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tem um cara vindo aqui, véi Minha situação vai ficar tensa Tá aqui Boa Boa Vamos 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 Mata o sapo Mata o sapo Pera Nossa Eu não acredito que eu fiz isso Pera, galera Meu Jesus Eu matei o sapo só no machado Meu Jesus Pera 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 Mano O sapo Não Me achou Esse kit É o kit mais perfeito do mundo Olha lá Será que não viu? Agora que não, né? Ele tá lá Mano Mano do céu Sério, galera Mano Deixa muito like nesse vídeo O cara tá muito rápido Esse disfarce Ele é muito bom Ele é muito bom mesmo Só que ele é difícil de ganhar Óbvio Nossa, velho Por pouco, hein? Tá bom Olha a galera O cara não tinha que dizer Será que ele me viu? Se ele não me viu Ele é muito burro, velho Sério Tem um cara ali Hum Hum Não me viu também Aquele não me viu Tá, falta eu Mais três Tá Beleza Certeza que esse cara Vem aqui Se ele vem ferrou Pera Pera Beleza Ferrou Ferrou, ferrou Não, 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 não Não, não Ferrou, velho Ah, mano O disfarce só funcionou Com aquele cara Mano Que raiva É muito difícil Eu fui me mexer Eu sou muito burro Eu não consigo ficar parado Mas, galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até o final Se você gostou Deixa o like Que é bem importante Lembrando que as minhas redes sociais estão na descrição Twitter, Facebook, Instagram E Snapchat Fanpage do canal Aplicativo do canal Pra Android, galera E outra coisa, mano Seguinte, velho Mano Dia 5 de fevereiro Eu tenho o festival do DR Eu compro os ingressos E também, galera Se inscreve no canal Pra gente chegar a 1 milhão e 100 mil inscritos, tá Deixa muito like esse vídeo Pra que esse negócio de Skyward Funcione E continue aqui no canal Tamo junto E comentem temas Que vocês querem ver aqui, tá Falou, galera Tamo junto Tamo vocês Consegui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Me assiste o seu like Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau